Explica uma coisa, no Gooby Discovery tem uso de IA e qual foi a inspiração por trás do game? Sim, a gente tem uma aplicação de IA e a nossa ideia é integrar a inteligência artificial no mês de setembro para cruzar mais algoritmos da psicologia com neurociência e também com profissões do futuro. Eu, na verdade, tive muita dificuldade na escola de carreira, então me formei em educação física, me formei em publicidade, fiz uma pós-graduação em marketing e depois de um burnout eu descobri que o meu perfil era de RH. Então fui atrás disso, pesquisei e tem uma dor hoje que 82% dos estudantes de ensino médio eles têm uma dificuldade na escolha da profissão e a gente levando isso para as universidades, o Brasil vive segundo o maior índice de evasão universitária, então a Gooby nasceu para resolver esse tipo de problema. Entendi, tá certo, então. Tá gostando da Perifacom? Demais, vi jogos maravilhosos, conheci bons desenvolvedores, é um ambiente bem prazeroso, bem gostoso, onde o pessoal se identifica, muito acolhedor, foi minha primeira vez, com certeza quero participar das próximas. Tá certo, então, gente, Gooby Discovery aí para vocês acompanharem aqui na Fábrica de Cultura, na Perifacom 2024. Até mais, tchau, tchau! Tchau! Tchau!